Mangas olham de lado porque eu fiz um portfólio sem ter ódio na lambreta Aquilo que eu escrevi era de piada e se acabava apapelado A escrivaninha estava escrita com a caneta Eu tenho uma vizinha avariada, passa a vida na noitada Não se lembra se agarrou na branca ou preta Estou a mandar um props para o meu Bruno mais fininho Que é tão fino desaparecia se pisasse uma sarjeta Vais dizer que é patrocínio que eu não compro só me dão Mas anda a ver uns ténis novos para comprar e tu Estás agarrado ao tacho e estás abaixo do escalão E a ver que tem um pênis essa tal de mar Estás burro e não te inteira e estás à espera para fumá-la Tu és o próximo a enrolá-la e a passá-la para o monsieur Aponta bem no teu caderno Nunca vai virar um rei da selva aquele que apanha conorreia com o gnojo Voz alta é fatista Se olhas lá para trás tu vais te lembrar da altura em que tu falavas do fulano Tu vais me ver na revista De chinelo e calção e uma t-shirtzita Comprado aos exite cigano Anda papado no meu prato quando é peixe para ricudo Sei que cantas de galo mas há quem tem curta rédea Sou meio de passarado se me viste nas altitudes Estou a esquecer a altura em que o trajeto era tragédia Pega o domo ao cordel Gente pendurada nem presa por um fio Pega o domo ao cordel Mil e cem zinconhas sem vergonha a perguntar Se o que o fumo é bom ou mel Gente pendurada nem presa por um fio Pega o domo ao cordel Mil e cem zinconhas sem vergonha a perguntar Se o que o fumo é bom mel Se o que o fumo é bom Já não tinhas dedos para contar as rugas das caras que eu vi Eu não tenho não Cheguei a guardar a força na gaveta mas nunca parti Tu vês o olhar de quem quer sempre alcança quando olhas para mim Sinto que tens raiva Sinto que tens... Tudo que o seu tempo vai E tudo que o seu tempo cai E tudo que o seu tempo vem O meu bairro é fundamental Nem tudo que é mau vem por mal Nem tudo que é bom vem por bem Se tu queres ver a dobrar então entra no palacete Limpa o pé no meu tapete e sei bem-vindo à Jamaica Sem que a raça na orelha tu olha bem para o cachorro Se eu vivesse na lua tinha likes da laica boy acredites ou não Eu tenho a vista cegada mas não te fizes Sei o brada como o bolso contém Tu vês foguetes na serra se eu tenho a quinta cercada por indivíduos Lá para a boca quanto falas de alguém O alguém que te leva para a má vida vai por caminho apertado Sai de cana confiança e tu ficas num canizal Em todo o bairro é regra número um é a palavra confiança Mas ninguém pendura os ténis do Stendhal Pega o gomo ao cordel Gino pendurado a membreiros por um fio Pega o gomo ao cordel Mil e cem cegonhas sem vergonha a perguntar Se o que o fumo é bom ou mel Gino pendurado a membreiros por um fio Pega o gomo ao cordel Mil e cem cegonhas sem vergonha a perguntar Se o que o fumo é bom, se o que o fumo é bom Sei o brada como o bolso contém Lava a boca quando falas de alguém Salve 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri